Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho híbrido, mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca, eu trabalho na área de informática, principalmente na parte de produção de vídeo-aula. Agora, aí vem a pergunta, e para gravar essas vídeo-aulas, esses treinamentos, é preciso ter um estúdio de gravação sofisticado? Então vamos ver isso agora. Isso aqui é um estúdio tradicional de uma emissora, de TV, de uma produtora, que é o famoso, aquele pano verde ou azul que se põe atrás, que se muda o cenário à vontade, é o Croma Key. Vou escrever o nome aqui para vocês. Esse chamado é recurso de Croma Key. É uma chave de cor, né? Croma é cor. Então eu tenho esse fundo todo verde e tal, com as cadeiras e tal, e eu posso botar o que quiser aí, usando efeitos ao vivo ou na edição, eu posso botar isso. Ah, mas isso é um estúdio caro, com iluminação e tal. Mas também eu posso fazer o seguinte, por exemplo, o que aconteceu muito na época do o auge da pandemia, do ensino online, né? Os professores faziam isso. Um celulazinho, simples e tal. Um celular com microfone, né? Botava o celular lá, ou até sem microfone usava o microfone do celular e gravava as suas aulas. Ou transmitia ao vivo pelo celular. Nas plataformas, YouTube, Microsoft de Teams, Google Meet e Skype, o que for, né? O Zoom, né? O que fazia essa transmissão, sem precisar de muita sofisticação. Mas eu posso ter um ambiente meio termo? Deixa eu mostrar para vocês um ambientezinho. Isso aqui, ó, uma mesa, né? Uma mesinha pequena, um celular para qualquer emergência de comunicação, um computador que vai estar no chão, dois monitores integrados, uma mesa digitalizadora, onde eu posso usar uma caneta dessa aqui para escrever, né? Um exemplo aqui. Aqui eu estou escrevendo ao vivo, usando uma mesa digitalizadora desse tipo, com uma canetinha. Aqui é a caneta. No caso aqui, um pouquinho mais sofisticado, duas webcam para poder fazer jogo de cena e tal. No caso, o microfone de lapela, eu nesse momento estou usando o microfone de ouvido, é um Bluetooth para gravar. E o Steam Deck com esse aparelhinho aqui, essa aparelhinha aqui, que serve para trocar a cena de um ambiente de gravação. Então, eu vou fazer uma coisa aqui que vai ficar estranha. Só para vocês verem, eu vou usar o meu Steam Deck. Eu vou mudar minha câmera de posição. Isso aqui eu estou fazendo com apertar de um botão no equipamento desse tipo aqui. Então, quer dizer, uma coisa rápida, eu não preciso estar contra o áudio, alguma coisa, eu vou usar a tecla de atalho com um equipamento desse tipo aí, eu já faço isso. Legal. Ah, mas isso ocupa um espaço grande. Então, isso ocupa uma parede, uma cadeira mais sofisticada desse estilo aqui, né? Aí, se vocês podem ver, aqui tem um headphone para qualquer coisa. E aquele ambiente que eu demonstrei, um ambiente pequeno numa parede. No caso aí, não se usa um pano verde atrás, é o que aparece. Só para vocês terem uma ideia, essa imagem aí, essa foto, é onde eu estou gravando aqui. É meu estúdio de gravação. Simplesinho, eu posso produzir o vídeo com a iluminação adequada. Se eu quiser, eu monto uma iluminação aqui muito mais forte. Para esse estúdio, posso passar um pano verde atrás. Faz o mesmo efeito do chroma aqui, sem precisar ocupar um espaço muito grande. E que efeitos eu posso fazer isso até online? Tá só. Nesse mesmo cenário, eu posso simular um projetor, me colocar dentro de um computador, de um notebook, de um tablet. Isso sem muita sofisticação, um treinamento básico. Isso é que é a minha proposta de consultoria e treinamento de produção de vídeo aula. Que a minha especialidade, fora a informática em si, é essa. É como produzir esses vídeos assim, tá? Tanto a gente pode ver que não precisa de uma coisa muito sofisticada. Ah, mas isso fica caro. Aqui eu potei esse express aqui também, de dezembro de 2022. Uma câmera que pode ser mais sofisticada em resolução de 4K, custa em torno de 1300, ou uma simples, que tem resolução Full HD. O Full HD, para quem não sabe, é uma resolução de 1920 por 1080 pixels. E essa câmera aqui, que eu estou gravando, é uma câmera dessa Full HD, que a imagem fica muito boa. A mesa digitalizadora, que eu mostrei para vocês, que tem o modelo mais simplesinho de 500 reais, pode chegar até 3 mil ou mais até. Essa minha é a menor delas, é a mais simplesinha, que me atende perfeitamente para o meu espaço de trabalho, porque era pequena. O microfone de apoio, que é um condensador, que no caso eu não uso esse, eu uso o T-Lapela, ou esse aqui, o Bluetooth. Aí vem a parte mais clara, que é o que faz esse, é um computador. Pode ser um notebook, ou um desktop. E sempre a gente recomenda para quem vai produzir essas coisas, é bom sim, do monitor. Não é obrigatório, com um só, está para fazer, tranquilo. E quando você tem esse microfone um pouquinho mais, assim, sofisticado, às vezes, é bom para melhorar o som, uma interface de áudio, que não é necessário, porque eu não uso essa interface. Até por questão de espaço, na minha mesa. Então, isso, só para vocês verem, que o ambiente de produção, até para uma empresa, não precisa, a empresa tem que montar um estúdio. Então, pega uma salinha, um canto lá, de preferência que tenha um canto silencioso, para que você não tenha interferência externa. Uma sala pequena, você pode montar um ambiente de gravação e disponibilizar para quem quiser gravar. Por exemplo, uma instituição de ensino, para professores, eles gravarem suas aulas, para os funcionários gravarem o seu treinamento, o chefe, as equipes todas, os coordenadores podem gravar. Então, com um ambiente desse aí, um controle de reserva, dá para fazer isso aí, tranquilo. E brincadeiras à parte, e quem quiser pode me consultar, que eu ajudo a fazer isso. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho sobre o trabalho híbrido. Que é o que eu falei. Quando você tem uma coisa presencial e outra virtual, online, a mistura disso vai dar o famoso híbrido. O que é que vem a ser o trabalho híbrido? E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário, dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo, nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva. E deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Ah, sim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho